Sejam bem-vindos a Castor, são mais de 300 lojas no Brasil e essa aqui é do Shopping West Plaza. E olha que loja maravilhosa para você presentear a sua mãe, mês de maio, oferecer a sua mãe um presente à altura. A Castor está com ofertas imperdíveis, com até 50% de desconto no showroom. Então tem sugestões incríveis para as mães, tá bom? Tem diversas maneiras de colchões, cama box, travesseiro, móveis, estofados e acessórios para você dar aquele presentão. E não deixe de conferir os lançamentos 2023 que você só encontra na loja Castor, tá? Então sempre buscando inovação, qualidade, no conforto e quero relembrar que os produtos estão à pronta entrega. Chegar, comprar e levar o presentão para a sua mãe, tá bom? Então aproveite, afinal ela merece, Castor. São mais de 300 lojas paradas pelo Brasil. Essa aqui é a loja do West Plaza, QR Code na tela para você conferir a loja mais próxima de você. E você já sabe, Castor é um sonho de colchão e um presentão para a sua mãe. Ainda tem para o mês de maio, ela merece um Castor.